Fala galera do meu canal, estou presente no Leblon, tá dando pra ver a festa que tá hoje né Hoje tem MC Mirella, hoje tem DJ Bianca Stephanie, DJ Marcelo Matos, DJ Hudson e muita gente legal Ó, desde já eu já peço a você que se inscreva no canal, ativa o sininho, segue aqui meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Porque hoje eu vou em busca de um dos maiores memes de BH que sai do mundo, olha Estamos chegando a 20 mil inscritos e você já sabe né É aqui no Leblon que sai os maiores memes de BH, então vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho porque começa agora o baile da rainha Não adianta me intimidar, eu sou cria de favela, deixa eu sentar, eu sou cria de favela, deixa eu sentar Esta é uma obra baseada em fatos reais Vou falar aqui com a... Kelma O que você veio fazer aqui? Vim curtir, se divertir, aproveitar bastante Bebê você não falou até agora Bebê bastante também né Bebê bastante Bebê, arrumar um namorado De qual estilo assim? Qual estilo? Todos os estilos, não tenho preconceito Mas você quer um ou quer vários? Não, eu só quero um Preto, branco, ruivo, gordo, magro, qualquer um que você pega? Tô pegando Qual que você não pega? Sou mulher Vamos abrir uma hashtag Vem marido Vem pra mim que eu tô querendo Hoje eu serei o Cupido Negro Hoje eu sou o Cupido Negro Estou ajudando as mulheres a arrumar um marido Você veio à procura de um marido? Vem pra mim que eu tô querendo Não exatamente um marido Namorado É, vai Alguém pra você pegar Beijar na boca Beijar na boca? Isso Que estilo de homem que você gosta? Super sexual Aquele estilo selvagem Selvagem? É Um homem, quase um capitão das cavernas Um lampião Adoro Aqueles homens agressivos, é isso? É, pode ser Puxa o cabelo Adoro Muito velada no rim Nossa, meu Deus Essa é a ideia Tô cheia de amor pra dar, hein Se for carinhoso, não serve Não Para de ser doida Encontrei um casal Que acompanha o nosso trampo Casal há quanto tempo? Seis anos Ele é bom de data, hein Ele acertou, seis anos É sete É sete anos Ah, mas aí tem que contar os roubos, né Tipo, a deixa que oficializou é seis Você tá falando isso? Porque os pais dela vão assistir Seis anos que você está lá dentro de casa Falei errado Pois é, né, exatamente Fora o tempo que você pegava nas quebradas É que ele me deixava na friendzone antes disso É verdade Eu tô na área aqui do Tô na área dos famosos É a área dos famosos aqui, né É a área dos famosos Bonde demais aqui, hein Você, no caso, é o? Tigrão Prazer Tigrão? A área assombrante Onde você arrumou esse negócio de tigrão? Um apelido aí antigo Da infância Aí que pegou Aí quando pega Você já viu, né Bomba? Por que esse apelido? Vamos mais a fundo Por quê? Cara, porque eles falam Que eu danço muito E o tigrão é bem selvagem Aí você já viu, né É aquele negócio de bonde do tigrão, hein? Um pouquinho disso Mas um pouquinho melhor do que isso Como é que o tigre faz? O barulho que o tigre faz Pode beber trabalhando? Pode, pode, lógico Tem nada a ver, não Tem nada a ver, não O importante é a qualidade que você tem Quando você sobe lá O bom é ser amigo do patrão Amigo do chefe Aí você pode beber É refrigerante Não, não é mais couro, não É uísque e purinho É lauge Lauge de chefe, né? Isso aqui tá mais pra que chefe, meu irmão Isso aqui, ó É o lauge dos irmãozinhos Entendeu? Explica esse lauge dos irmãozinhos Aqui nós só tem homens Só cola os camaradas Não quero saber de mulher Nem confusão hoje, não Hoje é só os irmãozinhos, irmão Aqui, meu irmão E o bonde tá todo mundo solteiro E ninguém tá querendo saber de mulher mesmo Hoje ninguém tá caçando mulher, não Hoje é só curtição e zoação Isso aí é só o começo da noite Um recado pra aquelas que querem viver Nas custas dos camaradas na noite Vai trabalhar Tá grilado não, tá suave? Tô suave, tô suave Eu vi aí que você pintou A moda é essa Agora que eu pensei em fazer Você pintou o bigodinho de loiro, hein? Essa é a moda do Belo Horizonte Pintar o bigode Mas quem gosta? Quem gosta? As meninas O que que elas falam? Elas falam assim Bigodinho fininho, cabelinho na régua Eu tô solteiro? É E depois pega nós Não, para com isso Elas falam isso? Fala É que elas gostam dos morenos Sem cam... Moreno tatuado? Não, moreno cicatrizado Cicatriz de quê? Facada? Cê é louco, cachoeira Tem esse negócio de usar como desculpa Não Hoje... Tá pegando ninguém, né? Hoje eu vim pra curtir Hoje eu vim pra curtir Hoje o negócio tá ruim pra você Hã? Hoje o negócio tá ruim pro seu lado Tipo isso, velho Hoje tá ruim, amanhã tá melhor Amanhã tá melhor Amanhã é melhor Já programou o rolê de amanhã? Eu programo só amanhã Hoje é outro dia Amanhã é outro dia Hoje é outro dia Hoje é esse momento Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Claro, né? Hoje é um dia Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia? Não Amanhã é de dia, né? Amanhã é de dia É A maconha é o bicho Cê falou que não ia me ouvir Tô te ouvindo Eu vim pra saber de você Como está aí o seu envolvimento com elas Então, meu irmão Cara bonito Cara elegante E elas tão aí querendo Mas eu tô de boa Tô solteiro Mas não tô pra todo mundo, não